Antes de começarmos propriamente essa pregação, eu gostaria de dizer, e se você concorda comigo, depois você pode bater palmas, se você concorda comigo, se você não concorda não precisa aplaudir, mas se você concorda aplauda, mas eu quero dizer aqui como alguém que ama essa obra, que ama a Canção Nova, alguém que evangeliza por esse Brasil afora e que está nessa comunidade há 15 anos, o meu coração hoje está muito feliz, eu quero dizer que eu estava com muita saudade de ouvir essa voz, viu Flavinho, estava com muita saudade, viu, é muito bom ter você aqui meu irmão, é muito bom, então se você aplaudiu porque você concordou, né, isso, é muito bom ter esse irmão, irmão, a casa é dele, que é a sua casa, é a nossa casa, eu tenho certeza que minhas irmãs, meus irmãos de comunidade que estão aqui também concordam comigo, meu coração se encheu de alegria, canção, esse fervor, essa vibração em Deus, que é algo tão característico do nosso irmão aqui ministrando a música no poder, já dizendo, levanta Deus, levanta, é isso que Deus quer fazer conosco nesta manhã, Deus quer nos levantar, e o tema que me foi proposto, achei muito bonito o título dessa pregação, o tema que me foi proposto, Deus colocou um anjo ao nosso lado, olha que bonito isso, estamos nesse acampamento, quem como Deus para refletir também sobre os anjos, Deus colocou um anjo ao nosso lado, bom, antes de entrar propriamente nesse assunto dos anjos, vamos voltar a ontem, quando eu estava aqui de manhã fazendo a pregação, porque é uma continuação, o assunto de ontem é a introdução para o assunto de hoje, ontem falávamos sobre visão e batalha espiritual, e se você pode acompanhar a pregação, você vai entender, entendeu, compreendeu o que? Todos nós, a exemplo daquele cego de nascença, cujo milagre da sua visão, da restauração da sua visão, é citado em João capítulo 9, e Jesus quando cura aquele homem, aquele cego de nascença, aquele cego de nascença começa a viver muitos desafios, a começar pelo questionamento dos fariseus, a começar pelo questionamento das pessoas que conheciam aquele cego de nascença, e diziam, mas ele passava aqui o tempo todo, mendigando aqui na porta aqui do templo, e hoje está aqui curado, como que pode uma coisa dessa? E eles vendo aquele homem curado, perguntaram, como é que foi isso? E ele contou, Jesus foi, cuspiu no chão, fez ali um lodo ali, com saliva, fez um lodo, passou nos meus olhos, mandou eu me lavar na piscina de Siloé, lavei os meus olhos e estou enxergando, e mais uma vez ele foi questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, e ele contou a mesma história, e os fariseus ainda não acreditando, chamam aquele cego, e chamam os pais daquele cego, e os pais dos cegos dizem, não, nós não temos nada a ver com isso, a única coisa que a gente sabe é que ele era cego desde nascença, nasceu cego e hoje está vendo, e questionaram mais uma vez aquele homem, aquele homem foi sendo questionado na sua fé, foi sendo questionado a respeito da autenticidade daquela cura, porque aquela cura aconteceu em dia de sábado, e não podia acontecer em dia de sábado, segundo o que prescrevia a lei de Moisés, não podia, e eles falaram, esse Jesus é um pecador, por curar esse homem em dia de sábado, e aquele homem cego responde, olha, se esse Jesus é pecador eu não sei, mas o que eu sei é que eu era cego e hoje eu vejo, assim somos nós, a nossa realidade nessa dimensão da visão espiritual é exatamente essa, Jesus nos tocou, e a partir do momento em que tivemos o encontro pessoal com Deus, podemos dar o testemunho diante dos demais, o mesmo testemunho que aquele cego deu diante dos fariseus, e foi recriminado por isso, antes eu era cego, cego por causa das drogas, cego por causa da prostituição, cego por causa do adultério, cego nas falsas doutrinas, enfim, cego no meu pecado, mas eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, Ele que é a luz do mundo, veio para fazer com que aqueles, que eram cegos, passassem a enxergar, e aqueles que se dizem, eu enxergo, enxergo muito bem, enxergo as claras, esses sejam cegos, Ele veio para realizar essa contradição, próprio Jesus vai dizer isso, lá no capítulo 9, no versículo 39 de João, capítulo 9, versículo 39, e nós também éramos assim, antes pensávamos que enxergávamos, éramos pessoas profundamente conhecedoras da vida, do mundo, da sociedade, dos problemas do homem moderno, mas não tínhamos o conhecimento de Cristo, a partir do momento que o Senhor entrou em nossas vidas, passamos a ser homens e mulheres de visão espiritual, e a partir disso nós reconhecemos como Paulo, a caminho de Damasco, ele que vai testemunhar também a sua cura, a cura da sua cegueira, quem é Senhor que fala comigo, eu sou Jesus a quem tu persegues, e agora eu te levo com minha testemunha, para você testemunhar esta visão, esta visão que você está tendo Paulo, Paulo então pregava, evangelizava, sofria todos os sofrimentos próprios do combate espiritual, porque ele passou a ser um homem de visão, a visão de Cristo, ele já não tinha mais os olhos voltados para si, mas o que ele via tão somente a sua frente, nosso Senhor Jesus Cristo, a meta, o objetivo, o céu, o meu lugar é o céu, o meu objetivo é o céu, então o homem e a mulher de visão espiritual, dizíamos ontem, é este homem, esta mulher que caminha na vontade de Deus, com esta visão segundo o Espírito, caminhando a passos largos para o céu, mas veja, Deus quer isso, o plano de Deus para nós é esse, mas o encardido não quer, ele é o inimigo, é o príncipe deste mundo, e por isso nós vivemos toda esta dimensão desta batalha espiritual, aqui na Canção Nova meus irmãos, nós vivemos a batalha espiritual 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas, se eu fosse testemunhar aqui as lutas que os meus irmãos vivem, e que eu vivo, passaríamos aqui, o acampamento não daria, não daria conta, tamanhos testemunhos da batalha espiritual que nós vivemos aqui todo santo dia, é muita, é muita batalha, a luta é ferrenha, mas você não vê a Canção Nova desanimar, você vê a Canção Nova desanimar? Você vê a Canção Nova desanimar? Por que a Canção Nova não desanima? Porque ela sabe, e essa é a grande descoberta, a Canção Nova descobriu isso, a igreja descobriu isso, Paulo Apóstolo descobriu isso, os santos descobriram isso, que nós quando estamos no caminho de Deus, já fazemos parte do exército vencedor, nós não entramos numa batalha já como derrotados, por isso não precisamos ter medo da batalha, porque nós não entramos nessa batalha dizendo, oh talvez, que nem numa partida de futebol, dê talvez um empate, alguém faça um gol contra, a gente perca, não sabe o que vai acontecer nos 90 minutos aqui não, na batalha espiritual é certa a nossa vitória, porque nós fazemos parte do exército do Deus vivo, o Senhor caminha a nossa frente, e porque o Senhor caminha a nossa frente, nós somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, vivemos na batalha espiritual, sem medo, encarando, revestidos como dizíamos ontem, da armadura do cristão, como Paulo nos ensina em sua carta aos Efésios no capítulo 6, e assim cristãos, revestidos da armadura de Deus, a armadura do cristão, nós podemos partir para o combate espiritual, partir para essa luta, certos da vitória em Deus, mas veja meu irmão e minha irmã, esta batalha só é possível de ser vencida em Deus, com as armas certas, aquelas mesmas armas que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios no capítulo 10 a partir do versículo 3, quando ele vai dizer, as armas do nosso combate elas não são carnais, elas são espirituais, capaz de destruir fortalezas, então é com esta arma, a arma do Espírito, capaz de destruir, de derrubar a fortaleza que o encardido levanta em nossa casa, levanta ao redor da nossa família, levanta ao redor do nosso casamento, levanta ao redor da nossa saúde, mas essa muralha cai pela força da arma que Deus nos concede, então somente tomando posse dessa arma é que nós podemos vencer, e nós estamos nessa batalha, todo santo dia, e nesta batalha, não é uma batalha em que nós estamos lutando e Deus está vendo essa batalha e dizendo, vamos ver se eles ganham, e se perder que se lasque, não, não é assim não, o Senhor luta conosco, então sendo homens e mulheres de visão espiritual, antes éramos cegos no pecado, agora vemos pela misericórdia de Deus, e não somos melhores do que aqueles que hoje estão cegos, não, não somos melhores, pelo contrário, somos chamados a ser testemunhas desta visão, você que como Maria Madalena pode hoje dizer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, dizer, eu vi o Senhor, eu vi o recitado, eu vi com esses olhos que é a terra de comer, eu vi, eu vejo o Senhor, eu vi Ele aqui na Eucaristia, aqui no ostensório, sobre o altar na adoração hoje de manhã, eu contemplei o Deus vivo, eu contemplei a ação de Deus na minha vida, eu contemplei, eu contemplo a cada dia o cuidado que Deus tem por mim, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha família, Deus tem cuidado de mim no meio das minhas tribulações, eu vejo o cuidado de Deus, eu toco no cuidado de Deus, eu experimento o Deus que cuida de mim, por isso eu vi o Senhor, eu posso testemunhar que eu vi o Senhor, isso é o que precisamos fazer, mas isso não nos faz melhores do que aqueles que hoje, pelo pecado, pelas escolhas erradas, não conseguem enxergar o Senhor, esteja atento a isso, nós não somos melhores, o Senhor vai dizer a nosso respeito, os publicanos e as pecadoras vos precederão no reino dos céus, se estivermos inchados de nós mesmos, cheios, dizer eu sou conhecedor da palavra, eu sou um homem de Deus e profundamente conhecedor da palavra e montarmos um pedestal para nós, nós vamos cair do cavalo, porque não é isso, o homem da visão espiritual é o homem que permite que Deus enxergue através dele, enxergue as situações, enxergue as adversidades, enxergue até a própria casa, situações, e aí a pessoa, porque Deus enxerga através de você cristão, você começa a entender que a tua luta, como diz lá na carta aos Efésios, não é contra teu marido, não é contra tua esposa, não é contra teu filho, ah porque eu não aguento mais esse homem, eu quero fazer com esse homem e essa desgraça na minha vida, oh meu Deus do céu, não, não é esse não, não é contra ele que você luta, não é contra teu filho, que bate a porta do quarto no seu rosto e diz, ah mas você não sabe de nada, que velha chata, não é contra ela a tua luta, não é contra ele, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, é o que a palavra nos atesta, por isso meus irmãos, nesta dimensão da batalha espiritual, sermos homens e mulheres de visão espiritual, Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele sempre vem em nosso auxílio, e aí você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Êxodo capítulo 23, a partir do versículo 20, nós experimentamos o cuidado de Deus, Êxodo capítulo 23, versículo 20, quem achou diga amém, quem não achou diga Deus me acuda, André ali deu risada, Êxodo capítulo 23, vem depois de Êxodo 22 antes de Êxodo 24, facinho para achar, versículo 20, Êxodo 23 versículo 20, mandarei ao que o Senhor diz, mandarei um anjo a tua frente, para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu preparei, respeita-o e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde, ele não suportará vossas rebeliões, pois nele está o meu nome, mas se de fato ouvires sua voz e fizeres tudo o que te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, olha que promessa linda, pode aplaudir, aplauda a palavra de Deus, gente que palavra maravilhosa, aplaude com mais força, aplaude com mais força, olha a promessa de Deus para você nesse acampamento, mandarei um anjo a tua frente, para você José, para você Maria, para você Fernanda, para você Paulo, para você Francisco, para você com seu nome, para você Alexandre, para você Flavinho, é para você Andréia, para você com seu nome, ele está falando, eu vou mandar um anjo a tua frente, para que te guarde pelo caminho, e te introduza no lugar que eu preparei, eu preparei o céu para ti, e porque eu preparei o céu para ti, eu não quero, depois de ter preparado, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e tem muitos lugares, e ele fala, vem para cá, você também aqui está bom demais, eu preparei a eternidade para você, preparei uma morada linda para você, e eu vou ficar muito decepcionado se você não estiver nessa morada que eu preparei para você, então essa morada que eu preparei para você, eu te quero nela, eu te quero comigo na eternidade, para que você continue cantando cada vez mais, Deus é capaz, cante os meus louvores, cante com alegria, já imaginou a gente lá no céu? Você com seu santo de devoção, você com seu anjo da guarda, você lá no céu com Nossa Senhora, ela toda linda, com aquele vestido todo dourado, com aquela coroa de estrelas, todas maravilhosas, e você do lado da mãe, na eternidade, comendo do manjar celestial, se alimentando do manjar celestial, ali é só festa, e a primeira condição já passou, já não haverá mais choro, já não haverá mais lágrimas, já não haverá mais dor, já não terá mais essa doença, essa dor nas costas, essa dor na junta, não vai ter mais dor de cabeça, acabou a enxaqueca, acabou as dificuldades, acabou a dívida, os carnês, as contas para pagar, acabou tudo meu irmão, já não tem mais problema, olha que maravilha, lá no céu eu preparei para você esse lugar, e para que você chegue nesse lugar, para que você alcance a meta, o objetivo como Paulo, o homem da visão espiritual, que vai dizer de forma tão clara, eu corro, mas eu corro sabendo que eu ainda não alcancei, então eu vou cada vez mais adiante, passo por passo, para alcançar o objetivo, a meta, porque o Senhor me comprou, eu fui comprado pelo sangue do cordeiro, mas agora eu preciso perseguir a meta, eu preciso alcançar, perseguir essa meta, que é o conhecimento de nosso Senhor, eu quero o céu, Paulo viveu todas as batalhas espirituais, sofreu, ralou, 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 mas ele não desistiu, ele não desanimou, ele falou, mesmo que se desconjunte o nosso homem exterior, mesmo que as pessoas olhassem para ele, e dissessem como dizia o nosso saudoso Padre Léo, é de dar dó, que o Padre Léo dizia isso, então você olha para aquela pessoa e fala, nossa tadinha, é de dar dó, você olha para aquela pessoa e está esquelética, está assim chupada, sofrendo na carne, você olha assim, você vê na pele da pessoa com olheira, você vê que ela está sofrendo o combate espiritual, mas ela não desanima, mesmo com olheira, mesmo magrinho, mesmo cambaleando ali, ela não desanima, ela persevera em Deus, persevera na oração, porque ela sabe que ela tem um objetivo, o céu, Paulo era assim, só que ele sabia que pelas próprias forças dele, ele não conseguiria alcançar a meta, ele precisava da força do Espírito Santo, e Deus na sua infinita bondade e misericórdia vai dizer, eu mando o anjo a tua frente, para que te guarde pelo caminho, porque a batalha espiritual é tremenda, o inimigo não quer que você alcance a meta, mas esse anjo que vai a tua frente, ele vai te introduzir no lugar que eu preparei para você, e ele pede algo que você faça em relação a esse anjo, ele diz, respeita-o, respeita esse anjo e ouça a sua voz, ouve a sua voz, não seja rebelde a esse anjo, o catecismo da igreja católica no número 328, vai dizer assim, olha o que a Santa Mãe Igreja nos ensina a respeito dos anjos, no número 328, a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé, o testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição, só para você ter uma ideia, mais de 300 vezes as Sagradas Escrituras falam a respeito dos anjos, então é uma verdade de fé, e como uma verdade de fé que a igreja diz, você pode ir muito bem, você é livre, é livre para você acreditar ou não, só que a partir do momento que você diz, ah isso que a igreja está ensinando é isso, é a história da carochinha, isso é coisa, é fábula, você conversa com a boi dormindo, ah não acredito não, você está falando que a igreja é mentirosa, a noiva de Cristo, você está falando assim, Jesus eu te amo, mas a tua noiva, a tua esposa, ela é mentirosa, você acha que o noivo vai gostar? Qual o noivo que está aqui que vai gostar de ouvir que a sua noiva é mentirosa? Alguém chegar e ofender a sua noiva, ou a sua esposa, chegar e falar pô você é um cara legal para caramba, olha eu te admiro para caramba, a tua mulher não vale nada, qual o marido que vai gostar de ouvir isso? Imagina então você chegar para Jesus e dizer, tu és o meu Senhor, eu te adoro, eu vim neste acampamento para te adorar, mas Senhor a tua igreja está equivocada, a tua igreja está errada, ela é mentirosa, porque ela está dizendo que é uma verdade de fé, mas eu não acredito, pense bem, porque se você vê um acampamento que vai falar sobre os anjos, e você não acredita na existência deles, alguma coisa está muito errada, é preciso se rever, é uma verdade de fé, a igreja nos ensina, os anjos são uma verdade de fé, e a igreja de forma muito bela e pedagógica, a partir do número 329, vai nos falar a respeito de quem são os anjos, e a igreja vai nos explicar que anjo, na verdade, é a designação do encargo, desse ser espiritual, não da sua natureza, Santo Agostinho vai nos explicar, se perguntares pela designação da natureza, ela é um espírito, a designação da natureza é um espírito, se perguntares pelo encargo, é um anjo, é o espírito por aquilo que é, é anjo por aquilo que faz, deu para entender? O anjo é um ser espiritual, na sua natureza é espírito, mas no seu encargo, ele é anjo, ou seja, ele é mensageiro, anjo, angelus, que significa mensageiro, eles são, o catecismo ainda vai nos ensinar dizendo, por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus, diz o Senhor em Mateus 18, versículo 10, são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra, Salmo 103, versículo 20, e olha só o que a igreja continua nos ensinando a respeito dos anjos, como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade, são criaturas pessoais imortais, superam imperfeição todas as criaturas visíveis, disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Traduzindo para você entender, imagina que você tem um amigão do peito, e esse amigão do peito não tem nenhuma falha, bonito, forte, corpão atlético, inteligente, não tem defeito, só tem virtude, você fala assim, pô, estou bem acompanhado, é o amigão, né, nossa, imagina você do lado de uma pessoa famosa, uma celebridade, todo mundo, é, batendo lá, eu quero um autógrafo, aquela coisa, você olhando assim, nossa, sou amigo de fulano, não viu? Você me respeita porque eu sou amigo de fulano, é, é, sou importante, é, sou importante, agora você imagina você ser amigo do anjo, alguém que o catecismo da igreja vai nos mostrar e dizer, olha a beleza do que o catecismo nos fala aqui, quero ler novamente para você no número 330, dotado de inteligência e de vontade, são criaturas pessoais e imortais, superam em perfeição, todas as criaturas visíveis, que amigo importante que nós temos, hein? Olha que beleza, eu tenho um amigo que supera em perfeição todas as criaturas visíveis, então não mexa comigo, viu? Ah, não mexa comigo não, você não conhece meu amigo, o meu amigo ele supera em perfeição todas as criaturas visíveis, e o catecismo vai dizer então, que Cristo, no número 331, Cristo é o centro do mundo angélico, são seus os anjos, são seus porque foram criados por ele e para ele, são seus mais ainda porque eles os fez mensageiro de seu projeto de salvação, eu tenho então um amigo que é perfeito, mais perfeito do que todas as criaturas visíveis, e esse meu amigo que é o anjo, que me acompanha, que me leva ao lugar que Deus preparou para mim, ele está a meu serviço para cuidar de mim, para me levar ao lugar que Deus preparou, ao lugar da felicidade eterna, e ele está sobretudo a serviço de Deus, ele trabalha num projeto de salvação que Deus colocou para minha vida, Deus já tem esse projeto para minha vida, e esse projeto precisa ser executado, e o anjo, o anjo que Deus me deu, que colocou ao meu lado, é executor desse projeto, aí você fala assim, tá bom Alexandre, tudo isso é muito bonito, mas por que que então na minha vida aconteceu tanta tragédia, tanto acidente, por que que anjos meus irmãos, eles realizam a vontade de Deus, a vontade dos anjos, não é a vontade deles próprios, a vontade deles é a vontade de Deus, eles vivem, eles existem para realizar a vontade de Deus, para ele, por ele, nele, Jesus é o centro do mundo angélico, então portanto o anjo ele não tem outra vontade a não ser a vontade de Jesus, ele é executor dessa vontade de Deus, e Deus na sua vontade, ele colocou algo em nós, que nem mesmo Deus quer mexer, ele poderia até mexer, mas ele não mexe, que se chama livre-arbítrio, já ouviu falar dessa palavra? Livre-arbítrio? Ou seja, se você quiser agora sair daqui, ir lá naquela lanchonete, pedir licença lá e colocar sua mão dentro daquele forno que está fazendo pão de queijo lá, dizer eu vou meter minha mão dentro daquele forno que tem lá fazendo pão de queijo, e eu quero queimar minha mão ali, porque eu quero agora, porque eu sou um homem de fé, eu vou testar a minha fé, amém, aleluia, e eu vou meter a mão naquele forno, e aí você mete a mão e sai gritando que nem um louco, a mão toda lá, embolha, cadê que o anjo não me protegeu e tudo mais? O anjo estava do teu lado e falou, não vai, não vai rapaz, não vai, não vai ali, ouve o conselho, o anjo vai te aconselhando, mas eu vou, eu vou para a mão no fogo sim, o anjo não vai te pegar pelo pescoço e vai dizer, não vai não, não vai não, porque ele não pode fazer isso, não porque ele não tem poder, mas porque Deus não quer, porque se Deus não te desse a liberdade, você não seria filho e filha de Deus, você seria um robozinho, Deus não quer robôs, Deus não derramou a sua gota, até a última gota do seu sangue na cruz, por amor aos robôs, não foi por amor aos robôs, foi por amor a nós, gente de carne e sangue, ossos e músculos, alguns com mais carne, outros com menos, mas foi por nós, foi por nós que Deus derramou o seu sangue, e ele quer filhos livres, e os anjos, eles respeitam essa nossa liberdade, esse nosso livre-arbítrio, por isso que muitas vezes a gente quebra a cara, por causa das escolhas erradas que nós vamos fazendo, mas não precisava ser assim, meu irmão e minha irmã, não precisava ser assim, o catecismo ainda continua, o catecismo da igreja católica, pulando um pouquinho mais para frente, no número 336, vai dizer assim, desde o início até a morte, olha que importante isso, desde o início, quem aqui nasceu, por favor levanta o braço, diga eu, tem gente que está em dúvida né, será que eu nasci mesmo, vou perguntar de novo, a minha pergunta é muito simples, quem aqui nasceu, por favor, levanta o braço e diga eu, tá bom, até a morte, quem aqui está morto, tem alguém morto aqui? Não, não vai falar né, alguém lembra, eu né, não, então tá, desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção, está falando dos anjos, e por sua intercessão, cada fiel, ou seja, eu e você, nós na fita né, cada fiel é ladeado por um anjo, como protetor e pastor, para conduzi-lo a vida, ainda aqui na terra, a vida cristã, participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos, e dos homens unidos em Deus, cada fiel é ladeado por um anjo, como protetor e pastor, para conduzi-lo a vida, e a igreja vai nos ensinar a uma oração, vai dizer que a vida humana, desde o nascimento até a sua morte, ela é cercada pela proteção desse anjo, e por sua intercessão, a uma oração, muito antiga, com certeza, a bisavó, a tataravó, passou para a bisavó, passou para a avó, passou para a mãe, passou para o filho, passou para o neto, passou para o bisneto, e aí vai, vai, geração em geração, eu aprendi dos meus antepassados, e estou ensinando o meu filho, que se Deus quiser, ensina para o filho dele, e assim por diante, vamos rezar juntos essa oração? Santo anjo do Senhor, meu zeloso, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Quando nós rezamos essa oração, e todas as noites eu rezo, eu e minha esposa rezamos com Jonas e a Beatriz, lá em casa, essa oração, antes deles dormirem. Quando nós rezamos essa oração, você está dizendo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, meu anjo amigo, meu companheiro, você é aquele que me guarda. Gente, só se guarda aquilo que tem valor, para nós. Às vezes, talvez não tenha nenhum valor grande, seja algo até supérfluo, a pessoa até fala, ah, joga fora isso aí, por que você está guardando esse papel? Por que você está guardando esse negócio? Esse presente que você guardou, você guardou lá do ex-marido, o marido está lá com outro, você vai guardando lá o presente, que é uma recordação, você fala, não, mas é importante para mim. Aí chega a comadre e fala, joga fora, isso não é importante, mas é importante para você. A gente só guarda aquilo que é importante para nós, não é verdade? Mesmo que a pessoa do nosso lado diga, ah, mas isso não é importante não, é supérfluo. Mas você guarda. E por que você guarda? Porque é importante. Deus colocou do teu lado um anjo, para que você todos os dias diga, meu zeloso guardador, me guarda. E quando você diz, me guarda, anjo de Deus me guarda, você está dizendo, porque eu sou importante para Deus. É esse Deus que olha para mim e para você no dia de hoje, e fala, eu te guardo, eu cuido de você, você é importante para mim, eu te amo com eterno amor. E por isso, eu mandei um anjo à tua frente, para te guardar pelo caminho, eu preciso te guardar. No meio dessa batalha, desse combate espiritual, eu preciso cuidar de você, eu preciso te proteger. Meu anjo, como você reza nessa oração, me ilumina. Porque nós andávamos cegos pelo pecado, precisamos agora ser iluminados pela graça de Deus. Iluminados pela graça de Deus, vamos enxergando o caminho que o próprio Deus vai nos mostrando. O anjo é aquele que vai segurando essa luz de Deus, vai iluminando o nosso caminho, os nossos passos. Para que a gente não tropece, vocês não vão tropeçar em qualquer pedra, não tropeçarão, seus pés não tropeçarão na pedra, como diz no Salmo 90. Mandarei os meus anjos te guardar pelo caminho. A beleza do anjo que Deus colocou ao nosso lado, para nós compreendermos, para nós entendermos, que esse anjo, ele é a pura expressão, desse cuidado de Deus. Há um livro do nosso pai fundador, e eu quero indicar para você no intervalo, se você puder, adquira. Nós temos aqui na nossa livraria, você pode pedir agora pelo telefone, pedir agora no call center, peça, você que deseja mais conhecer sobre a realidade dos anjos. Esse livro, Anjos Companheiros no Dia a Dia, escrito pelo nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, gente, um livro maravilhoso, muito prático, muito simples. Até você que tem catarata nos olhos, não consegue ler direito, vai conseguir entender, tudo que o padre está explicando e escrevendo aqui, e tudo que ele escreve aqui neste livro, é o que está, exatamente o que a igreja nos ensina, no catecismo da igreja católica, é muito lindo, é muito rico esse livro. E nesse livro, Anjos Companheiros do Dia a Dia, Monsenhor Jonas, ele vai escrever, ele vai falar, na página 46 desse livro, eu quero ler para você, ele vai dizer assim, que esse anjo que Deus colocou ao teu lado, ele vai dizer, a partir de um ensinamento de São Francisco de Sales, isso, você pode ligar, 0 operadora 12, 3186, 2600, e pedir, adquira, né? Adquira o seu livro, é muito bom, eu estou pregando com esse livro agora. nossos anjos bons, na página 46, São Francisco de Sales vai nos ensinar, nossos anjos bons, são chamados anjos da guarda, santo anjo do Senhor, meu ziloso guardador, oração anjo da guarda, são chamados anjos da guarda, porque tem a função de nos assistir, com suas inspirações, de nos defender nos perigos, de corrigir nossos defeitos, de nos incitar, a conquistar virtudes, tem a tarefa de levar nossas orações, ao trono da divina bondade, majestade e misericórdia do Senhor, e de nos dizer se foram atendidas, as graças que recebemos, nos são dadas, por intercessão, de nossos anjos bons. Por isso meu irmão e minha irmã, aquela graça que você veio pedir aqui nesse acampamento, aquela cura, aquela libertação, aquela intervenção divina, que você veio pedir para a tua casa, aquele milagre que Deus, você está pedindo hoje para Deus, Deus realiza esse milagre, realiza esse milagre em mim, transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma essa situação, é o meu impossível, esse impossível será transformado, também pela execução dos anjos, porque são executores da vontade de Deus, são eles, são prescrições que vai nos dizer, as graças que recebemos, nos são dadas, por intercessão, de nossos anjos bons. Por isso meu irmão e minha irmã, desculpa falar assim tão claro, mas não seja trouxa, deixa de ser trouxa, desculpa falar assim com todo amor e carinho, mas eu tenho que dizer para você em alto e bom tom, nós cristãos estamos sendo trouxas, porque nós não aproveitamos essa grande graça, que Deus colocou ao nosso lado, a graça de termos um companheiro, um anjo que caminha conosco, ao nosso lado, para nos levar a meta, ao objetivo que é o céu, para nos guardar do pecado, para nos livrar do pecado, nós estamos indo para o buraco, indo cada vez mais para cair no precipício, e aí ele nos puxa e diz, não vai por aí não, vai por aqui, como dizia o meu irmão Paulo Vitor, ele dizia em um programa, ele falava, vai que tu ganha, ele sempre usava essa expressão, vai que tu ganha, o anjo fala isso para nós, vai que tu ganha, vai, vai que tu ganha, vai por esse caminho que tu vai ganhar a vida eterna, é isso que o anjo fala constantemente conosco, vai que tu ganha, mas se você for por aí, você vai perder, e a gente com o nariz empinado, diz, não vou, eu vou por esse caminho mesmo, porque eu sou dono do meu nariz, e aí meus irmãos, nós vemos então em nossa casa, a triste e infeliz realidade, esses anjos foram dados na nossa vida, foi colocado por Deus, para ser esse companheiro, para nos levar a santidade, e aí você olha para a realidade da sua casa, e fala, e por que a minha casa está assim desse jeito, por que está tendo tudo errado, porque até hoje esses anjos estão gritando e dizendo, deixa a gente agir, deixa a gente atuar, deixa a gente intervir nessa situação, pede pelo nosso socorro, pede pelo nosso auxílio, procura, só que a gente com uma espécie de uma amnésia, a gente não lembra, ah não, deixa o anjo para lá, nem na hora que o cara aperta, a gente não lembra do anjo, está do nosso lado, é o amigo que está do nosso lado, para nos levar para o céu, mas a gente nem lembra dele não, na hora do aperto, a gente lembra de tudo e de todos, mas não lembra do bendito do anjo, que está do nosso lado, e aí a nossa casa vai ficando, cada vez mais, esse ambiente terrível, porque há uma batalha espiritual, e não pense você, que a batalha espiritual só acontece na igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, no seu grupo de oração, não pense em você, que essa batalha espiritual só acontece aqui na canção nova, não, a batalha espiritual chega na tua casa, é na tua casa que acontece todos os dias uma batalha espiritual, anjos e demônios estão lutando, os anjos pela salvação da tua casa, os demônios pela perdição, eles querem ver a tua família em ruínas, quer ver o teu casamento em ruínas, quer ver a tua vida em ruínas, quer ver você lá jogado, prostrado, cabisbaixo, sem perspectiva, sem esperança, o demônio faz de tudo que está ao alcance dele, para destruir você, para roubar a tua fé, só que o anjo está do lado dizendo, não, vamos guardar essa fé, vamos perseverar, continue, vai adiante, vai adiante, vai adiante, vai que tu ganha, mas se não se pede ajuda do anjo, aprenda a pedir ajuda do anjo, para a educação do teu filho, reza e pula o teu filho, a noite mesmo que ele seja um marmanjo, já barbado, está lá roncando na cama, quando ele estiver lá roncando, mãe, chega lá, coloca a mão sobre ele, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, estou agora pedindo a proteção do anjo, do aguarda do meu filho agora, estou pedindo, ele nem se lembra do anjo dele, ele está pouco se lixando, desculpa falar assim, para o anjo dele, mas você, porque é uma mulher de visão espiritual, uma mãe cheia de fé, você vai colocar a mão, e você vai ver o anjo cuidando do teu filho, você vai ver, a tua família, porque foi confiado um anjo, Deus confiou um anjo a tua família, para cuidar da tua casa, também Deus confiou um anjo, para cuidar dessa nação, a hierarquia dos anjos, e os anjos, tem anjos que cuidam de nações inteiras, há um anjo para cuidar desse Brasil, esse Brasil que é tão abençoado por Deus, mas também tão atingido pela corrupção, tão atingido pela violência, esse anjo, nós precisamos começar a pedir e aclamar a Deus, e dizer, anjo da guarda do Brasil, protege essa nação, guarda essa nação, você está entendendo? É começar, é ter uma postura atuante, porque de nada adianta, desculpa falar, meu querido, minha querida, o livro do Monsenhor, o catecismo da igreja católica, e até mesmo a palavra de Deus, desculpa falar assim, você vai receber todo esse conteúdo, dessa pregação, tudo isso que você está ouvindo, e desculpa falar isso, vai se tornar cultura inútil, no meio de uma sociedade, onde a informação, quanto mais informação a gente tem, mais doutos nós somos, e no meio de uma geração, em que se valoriza tanto, o ter conteúdo, ter conteúdo, ter conteúdo, eu digo para você, você vai pegar toda essa informação, e não vai valer de nada, se você não fizer uma experiência hoje, aqui, agora, nesse acampamento, com o seu anjo da guarda, começar a procurar a ajuda dele, o auxílio dele, porque ele foi te dado como um companheiro, foi colocado do teu lado, então abençoado, abençoada de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor da sua salvação, por causa do projeto que Deus tem para a sua vida, começa a abrir essa boca, e conversar com o teu anjo, porque ele foi dado do teu lado, para cuidar de você, nesse mesmo livro, Monsenhor Jonas vai colocar aqui, olha que maravilha isso, ele vai falar sobre, as sete funções do anjo da guarda, por isso, diante das sete funções do anjo da guarda, a gente percebe então, a importância, e a gente fala assim, nossa, quanto tempo, quanto mole, que nem a gente fala, dei muito mole, olha que bobeira, vacilei, nós, na verdade, estamos aqui nesse acampamento, e você que está em casa, desculpa falar assim, somos um bando de vacilões, estamos vacilando gente, olha que lindo socorro que Deus nos deu, que é o nosso anjo da guarda, e a gente está vacilando, vou ler para você, as sete funções do seu anjo, do seu, quero falar assim, o teu anjo da guarda, liberta você dos perigos, que ameaçam o seu corpo, ou a sua alma, afasta de você, as causas exteriores, ou inspira a você, o pensamento de evitar, esse pecado, mesmo quando você não suspeita, dos riscos, que isso representa, esse anjo da guarda, a segunda função dele, ele te estimula a fazer o bem, e a evitar o mal, a terceira função desse anjo da guarda, ele detém os demônios, diminui a gravidade, e suas tentações, e o número dos pensamentos maus, que eles inspiram, ou as ocasiões de pecado, que provocam na sua vida, olha só, vamos lá, nós vacilões, quarta função do nosso anjo da guarda, apresenta nossas orações a Deus, quinta função do nosso anjo da guarda, ele ora por nós, sexta função do nosso anjo da guarda, algumas vezes, esse anjo inflige a nós, penas, para castigar nossos pecados, e nos corrigir, fazendo-nos sentir, suas dolorosas consequências, e também para nos dar a ocasião, de exercer a virtude, e aumentar nossos méritos, não é verdade, que muitos que estão aqui agora, você não precisa nem aplaudir, não e dizer, sou eu, para ninguém ficar olhando para a sua cara também, mas não é verdade, que muitos que estão aqui no nosso meio, vieram para cá arrependidos, vieram para cá com uma sede tremenda, dizendo, eu preciso me confessar, ah, eu não vou ficar em paz no coração, enquanto eu não me confessar, porque eu vim para cá muito machucado, nesse acampamento, muito ferido, estou cansado, meu Deus, na batalha espiritual, eu estou tão cansado, me sinto tão fragilizado, meu Deus, eu preciso do teu socorro, eu já fiz tanta coisa errada na vida, e você vem para cá sentindo pecador, e você dizendo assim, meu Deus, quanta escolha errada eu fiz na vida, mas você percebe que, não, não é ali o demônio falando para você, está vendo, você não merece o perdão de Deus, não é isso, você percebe que, há uma voz interior falando para você, é, confesse mesmo, purifique-se no sangue do cordeiro, volta de novo, recomeça, a beleza do cristianismo, está exatamente aí, em sempre poder recomeçar, e você veio para cá arrependido, o anjo está trabalhando nesse arrependimento, o teu anjo da guarda, sabia disso? E a sétima função do nosso anjo da guarda, no momento da nossa morte, quando chegamos na meta, no objetivo, alcançamos o lugar que Deus preparou para nós, esse anjo da guarda então, conduzirá nossa alma ao céu, se ela não tiver nenhuma mancha, ou ao purgatório, você precisar passar por ele, para purificar-se, e a visitará para consolá-la, o anjo da guarda visita a alma no purgatório, olha que beleza isso, gente, com um companheiro desse então, não não cessa outra coisa, não cê pedir a sua ajuda, pedir o seu auxílio, diante dessas funções, o nosso anjo da guarda, Padre Pio, você conhece? Padre Pio, um homem de uma tremenda visão espiritual, um homem profundamente místico, que recebeu os estigmas, e esse homem, ele tinha também uma linda relação, com o seu anjo da guarda, e conta uma história, certa vez conta-se, um fato na vida de Padre Pio, vocês que gostam das histórias, que eu conto no Sorrindo, para a vida, às vezes eu conto essa historinha, essa aqui é real, para você saber, o Padre Pio, ele chamava o anjo dele, de meu bom anjinho, olha que termo carinhoso, meu bom anjinho, ele falava assim, meu bom anjinho, e um dia, no meio dessa batalha espiritual, medonha, que ele vivia, porque o Padre Pio, vivia muita batalha espiritual, o inimigo vinha contra ele, o inimigo até lutava contra ele, ele sofria na carne, na pele, os ataques do demônio, ele sofria, ele vivia um ferrenho, o combate espiritual, e ali no meio, daquela batalha espiritual, ele pedia o socorro do bom anjinho, meu bom anjinho, desde criança, educado, nessa linda relação, com o seu anjo da guarda, e aí o que acontece, ele no meio da batalha espiritual, de vez, os anjos sempre vinham para consolá-lo, porque é uma das funções do nosso anjo, é nos consolar, assim como o Senhor, o próprio Jesus, lá no Horto das Oliveiras, no Getsemane, na sua agonia, vem o anjo para consolá-lo, se até o Senhor precisou da consolação desse anjo, quanto mais nós, então o anjo vinha para consolá-lo, mas, certa vez, esse anjo tardou a vir, e ele no meio daquela batalha, uma angústia tremenda no seu coração, e ele já não dando mais conta, ele ficou bravo, padre Pio, italiano, sangue, bebendo pescoço aqui, nervoso, ficou nervoso com o anjo dele, ficou irritado com o anjo dele, e aí vem o anjinho, depois daquele viver toda aquela batalha espiritual, e ser achincalhado pelo inimigo, e ser humilhado pelo inimigo, e receber durante toda a madrugada, inúmeros ataques às forças infernais, e nada do anjo dele, para vir acudí-lo, ele irritado com o seu anjo, ele começa então, estar ali, e ele tem a visão do anjo, depois de tudo, depois de já ter, sofrido o suficiente, aí aparece o anjo, e padre Pio pensando, agora você aparece, atrasado, mas vem né, bonito você né, e ele irritado com o anjo, por que você vem agora, e ele dizia que na visão dele, o anjo sobrevoava, e ia cantando melodias celestiais, e o anjo sobrevoando, e o anjo feliz, padre Pio estava tão azedo naquele dia, com o seu anjo da guarda, ele estava tão irritado, que ele não olhou, para o anjo dele, estava irritado com o anjo dele, sabe que nem marido e mulher quando briga, e aí depois dorme lá, traseiro com traseiro, na cama assim, e aqui, e aqui assim, aí vai, vai encostando assim, o pezinho né, na cama assim, para ver que tocar assim, aí se o outro puxa o pé, opa ainda, está nervoso né, quando está abrigado, fica só falando em monossílaba né, o homem deixa de ser cavalo, para virar boi, fica assim, hum, mugindo né, tudo bem meu amor, hum, hum, deixou de ser cavalo, e virou boi agora, porque está mugindo né, hum, só fala em, hum, não fala nada, não fala tudo bem, me perdoa meu amor, vamos fazer as pazes, que tudo termine num beijo, num abraço, não é, hum, hum, está invocado, padre Pio estava desse jeito, hum, e o anjo sobrevoando, e o anjo cantando, os louvores a Deus, e ele lá, irritado com o anjo dele, e aí sabe o que o anjo fez, o anjo chegou bem pertinho do rosto dele, e chegou assim, ficou olhando, e padre Pio olhou, para o anjo dele, irritado, porque o anjo não tinha, aparecido na hora que ele tinha chamado, e ele, naquela hora, padre Pio conta, que quando ele olhou, irritado para o seu anjo, ele viu o seu anjo ficar desgostoso, e aí o anjo da guarda, o anjinho dele, o meu bom anjinho, como ele chama, disse assim para ele, estou sempre perto de você, nunca o abandono, esta minha afeição por você, não terminará, nem mesmo com a vida, escuta o seu anjo, nesse momento, falar isso para você, meu irmão e minha irmã, você que talvez, nessa manhã, esteja triste, dizendo, cadê que meu anjo da guarda, não apareceu para me socorrer, quando meu filho, sofreu aquele acidente, quando o meu casamento, ficou naquela situação, e eu invoquei, chamei, clamei por ele, ele não veio, quando eu fui desenganado, pelos médicos, eu agora, que estou assistindo aqui, eu acompanhando essa pregação, deitado na cama agora, do hospital, num leito de dor, sofrendo na minha própria carne, tanta dor no meu corpo, você que talvez, esteja triste, com o seu anjo da guarda, e nesse acampamento, talvez você precise fazer, as pazes, com o seu anjo da guarda, como o Padre Pio, e o teu anjo da guarda, está dizendo, mesmo que o bom anjinho, de Padre Pio, estou sempre perto de você, nunca o abandono, esta minha afeição por você, não terminará, nem mesmo com a vida, e nós aprendemos, na palavra de Deus, que quando se fala, anjo do Senhor, é o próprio, é o próprio Senhor, tanto que aqui, na passagem de Êxodo, Ele está dizendo, respeita-o, e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde, Ele não suportará, as suas rebeliões, pois nele, está o meu nome, ou seja, nele, nesse anjo, nesse meu mensageiro, está a minha autoridade, a autoridade de Deus, este amigo perfeito, que tem essa perfeição, acima de todas as criaturas visíveis, nele está o meu nome, a minha autoridade, e este amigo, que tem a autoridade de Deus, está dizendo, a minha afeição por você, não terminará, nem mesmo com a vida, ela continua na eternidade, por isso aqui é um treinamento, assim como agora de manhã, nós estávamos aqui adorando o Senhor, e tão somente, essa adoração, foi um treinamento lindo, para o que vamos viver na eternidade, porque a eternidade, vai ser uma adoração sem fim, uma adoração, uma contínua adoração ao Senhor, também com o nosso anjo da guarda, hoje você se relacionando com Ele, você também, vai acabar vivendo algo muito lindo, você vai treinar essa amizade, com o seu anjo aqui na terra, e ela vai ser consolidada lá no céu, é lá no céu, e aí eu quero dizer para você, que tudo isso que foi dito até agora, de nada vale, se nós não buscarmos, como eu já dizia, a experiência com o nosso anjo da guarda, buscarmos a experiência, e aí eu quero contar a minha experiência, porque eu também tive uma experiência, há uns 10 anos atrás, que foi muito marcante, para a minha vida, e agora nesses minutos finais, da pregação, eu quero partilhar com você, esses dias, meu filho Jonas, tem gente que pergunta, eu quero conhecer esse famoso Jonas, porque eu falo tanto do Jonas e da Beatriz, dos meus filhos, fui buscar ele lá no Instituto Canção Nova, onde ele estuda, e fui lá pegar ele na escola, como todos os dias a gente faz, como a mente faz, e ele me apareceu, trazendo, ele trazia no peito dele, ele trazia uma medalha, e eu olhei aquela medalha, ele todo orgulhoso, com uma medalha no peito, e aí, eu olhei e falei, filho, que bom, ganhou uma medalha, do que foi, futebol? Falei, bom, se for futebol, se ele jogar igual ao pai, ele não vai ganhar medalha, é porque o pai, jogar bola, e às vezes a gente fala assim, a bola está aqui, onde é que está a bola ali, então o pai não tem essa habilidade, eu reconheço, reconheço, foi do que, de esporte, alguma coisa de atletismo? Ele, não pai, todo orgulhoso, peito estufado, do que você ganhou uma medalha, filho? Ele ganhei por causa do trabalho de escola que eu fiz, falei, menino inteligente, puxou a mãe, menino inteligente, olha que beleza, eu todo feliz, e a Beatriz ali irritada, eu, por que você está irritada, minha filha? Eu não ganhei medalha, eu também fiz um trabalho bom, eu não ganhei medalha, eu ganhei balinha, eu não quero balinha, eu queria medalha, ela falando, sinceridade da criança, eu falei, mas é o lado bom, a medalha não dá para chupar, a balinha dá, é nada, pai, tentei ainda dar um jeito para resolver a situação, mas não deu nada certo, e o Jonas feliz com a medalha dele no peito, chegamos aqui no refeitório, fomos almoçar, fomos pegar a minha esposa, e o Jonas com ela no peito, a mãe já olhou, ai que lindo meu filho, o que é essa medalha? E ele lá, com a medalha no peito, todo feliz, ontem preparando essa pregação, uma hora da manhã eu estava em casa rezando, olhando para a varanda, uma lua lindíssima aqui, sobre essa chácara de Santa Cruz, um céu aqui, sobre essa chácara de Santa Cruz, e eu ali rezando, olhando para o céu, rezando por essa pregação, eu me lembrei desse fato da medalha, e eu lembrei, falei, nossa, obrigado meu Deus, porque o Senhor cuida do meu filho, menino inteligente, ganhou até uma medalha no colégio, orgulho do pai, minha filha também, só tira nota boa, orgulho, o Jonas e a Beatriz é orgulho do pai, sou um pai coruja, e já admito mesmo que eu sou um pai coruja, mas o meu filho, no ano de 2002, ele nasceu no dia 29 de setembro de 2002, no dia dos santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, ele nasceu no dia dos santos arcanjos, e você sabe, primeiro filho, primogênito, aquela alegria, e eu fiquei muito feliz, porque o Jonas, imagina, meu sonho, eu sempre trouxe esse sonho, e aí eu quero dizer algo para você, só abrindo um parêntese, não desista dos seus sonhos, apenas coloque os seus sonhos nas mãos de Deus, porque se os seus sonhos estiverem de acordo com o sonho de Deus para você, eles irão se realizar, coloque o seu sonho, no coração de Deus, volta a dizer, se o teu sonho estiver de acordo com o sonho de Deus, ele vai se realizar, porque Deus tem o melhor para nós, às vezes, mal comparando, ainda estou no parêntese, a gente costuma ser igual a filho, pequeno, quando o pai está se barbeando, fazendo, pai, tem muitos pais aqui, sabe disso, está fazendo ali a barba, com aquela lâmina bonita, brilhosa, e o garoto está ali, pai, deixa eu fazer a barba também, pai, deixa eu fazer, com certeza o Flavinho que está ali, os filhos dele já devem falar, pai, que bonita a barba, vai fazer a barba, o pai não vai dar, o pai em sã consciência não vai dar uma lâmina de barbear na mão do filho, ele vai brincar, vai passar espuma no rosto do filho, vai pegar um pente, e vai passar assim, para o filho fingir que é uma lâmina, mas não vai dar lâmina, mas o filho quer a lâmina porque brilha, mas não vai dar, assim também é Deus, a gente fala, é o meu sonho, aquela lâmina, o brilho dela, e Deus diz, eu não vou te dar, porque você vai se cortar, você não tem idade para isso, e a gente não entende, por isso pega esse sonho, porque às vezes a gente pensa assim, esse sonho, é o meu sonho, tem que acontecer, e Deus está falando, isso aqui é uma lâmina, você está achando que é sonho, mas você vai se cortar, por isso que eu não te dou, então pega o sonho, seja inteligente, seja o homem e a mulher de visão espiritual, põe o teu sonho no sonho de Deus, se for da vontade de Deus, se estiver de acordo com o sonho dele, vai acontecer, o meu sonho, era constituir uma família e ser pai, e naquele dia, coloquei o meu sonho dentro do sonho de Deus, e o sonho aconteceu, Deus também tinha esse sonho para a minha vida, quando Jonas nasceu, eu chorei, fiquei por volta de uns 4 minutos, 3 a 4 minutos, chorando sem parar, nasceu, e eu pude acompanhar o parto, pai de primeira viagem, nervoso, a minha mulher naquele parto humanizado, no hospital da Santa Marcelina, em São Paulo, nascimento do Jonas ali, parto humanizado, só que era sem anestesia, imagina, humanizado sem anestesia, e ela lá, e ela, estou com dor, estou com dor, deram um remédio que dava dilatação, e ela, dá algo para eu morder, eu corri lá e peguei um shampoo, gente, você acredita nisso? Peguei um frasco de shampoo, André, é verdade, peguei um frasco de shampoo, e dei na mão dela, eu mordei isso, só me diz aqui, coisa aqui, e eu, ai meu Deus do céu, pai desesperado, primeira viagem, correndo ali, e o Jonas para nascer, e eu de um lado para o outro, aquela coisa toda, e o Jonas gente, o Jonas, estava para nascer, o Jonas nasce, o médico vai lá, e traz o Jonas na mão, todo ensanguentado, levanta o Jonas, e ele começa a chorar, ué, ué, aquele choro, e na hora que eu escuto o choro dele, eu desabo num choro, eu sentei ali numa cadeira do lado, da minha esposa, e minha esposa ali fraca, todo o esforço do parto, e eu só chorava, eu só chorava, e só dizia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado porque eu sou pai, porque o sonho da minha vida aconteceu, eu sou pai, e duplamente, porque depois, Deus me deu a graça, em dose redobrada, a Beatriz também, realizar em dose dupla, esse sonho da paternidade, gente que alegria, mas o Jonas nasceu com um problema de saúde, e a Ozenin não pôde pegar o filho nos braços, e eu também não pude, porque ele foi para parar na UTI, nasceu com uma complicação, nasceu todo amarelinho, nasceu com uma hipoglicemia, imagina pai, novo, como a gente fala brincando, pai fresco, entendo fresco, por favor, aquela coisa assim, você fala, meu Deus do filho, eu vou lá gente, eu vou lá e eu vou pegar, eu vou tocar ali na UTI, Rosene fraca, e ainda bem que tinha uma irmã, irmã Jussemina, nome dela, bendita irmã, que lá no hospital Santa Marcelina, que foi vendo a minha esposa, cada vez mais fraca, 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 e elas, também elas são formadas, as médicas lá do, as irmãs do Santa Marcelina, são formadas em medicina, e ela entendia, ela discutindo ali com o médico, falando, ela não está bem, falando a minha esposa, e minha esposa cada vez mais fraca, cada vez mais fraca, e eu não entendia, aquela batalha espiritual terrível, aquela luta, aquela tribulação, e o médico achando que não tinha nada, quando foi fazer o exame, porque a irmã insistiu, falou, vai ter que fazer o exame, o médico a contra gosto, mandou fazer o exame, e quando ele viu, o resultado do exame, e viu, como estava abaixo, as placas, os glóbulos, não sei mais o que, ele mandou correndo, a minha esposa, tomou duas bolsas de sangue, aí começou a voltar a cor, para a minha esposa, aquela estava igualzinha, essa cadeira aí, que você está sentado, branca, branca, e eu olhando assim, vendo meu filho na UTI, e minha esposa para morrer, e eu vivendo aquela luta, eu não podia ficar, minha sogra veio, pode ficar ali, as irmãs muito boas, minha esposa foi se recuperando, com a transfusão de sangue, que ela tomou, foi se recuperando, só que o Jonas ainda ali na UTI, e um dia eu fui lá naquela incubadora, e meu filho ali, na incubadora, fazendo assim, se eu chorar, você me perdoa, tá? mas eu me emocionando muito, quando eu me lembro dessa situação, e aí o meu filho assim, na incubadora, e eu botando a mão, eu queria quebrar aquela incubadora, eu não sabia o que fazer, mas não podia, eu tocava naquela incubadora, e eu falava, meu Deus, é meu filho que está ali, o Senhor realizou o meu sonho, e agora eu estou vivendo toda essa tribulação, eu não entendia, e a comunidade toda rezando, os irmãos rezando, e o Padre Jonas estava em missão, o Padre Jonas foi lá em casa, e a minha esposa com a minha sogra lá, ficou no hospital, e eu a noite em casa, eu saí de lá, do hospital Corinthians Itaquera, ou do metrô, estação Corinthians Itaquera, onde fica lá, na zona leste, o hospital Santa Marcelina, saí de lá, pegando a baldeação, na estação da Sé, indo até Santana, onde era a nossa casa de missão, ia chorando, as pessoas olhavam para mim no metrô, e falavam, o que está vendo com esse cara? E eu chorava, e eu dizia, Deus, o Senhor realizou o meu sonho, me leva, mas não leva meu filho, pode me levar, mas não leva meu filho, é meu primogênito, o Senhor realizou o meu sonho, para que eu chorei quatro minutos sem parar? Foi para nada? É meu filho, está sofrendo ali, está sofrendo naquela incubadora, faz alguma coisa, dá sabedoria aos médicos, dá remédio, e eu rezando, e eu clamando, e eu pedindo a Deus, e eu pedindo, e falando Senhor, e eu chorava, e eu sofri, e o Padre Jonas foi lá em casa, e eu me abracei com o Padre chorando, o Padre escreveu um bilhete, que eu tenho até hoje, que ele escrevia, Jonas, seja bem-vindo a sua vida, a sua casa, a sua família, num papelzinho pequenininho, nós até enquadramos o papel ali, e o Padre rezou ali pela casa, e a casa, o berço tudo enfeitado, o quarto tudo enfeitadinho, mas faltava o meu filho, faltava a minha esposa, faltava a minha família, e aquela noite, eu fiquei chorando a noite inteira, em casa, a casa vazia, o quarto preparado, já abençoado pelo Padre Jonas, tudo pronto, mas faltava o meu filho, meu filho lá no hospital, naquela manhã, eu me levantei, tinha uma capela, nossa casa de missão ali, e eu fui rezar, peguei uma garrafa de água, peguei um celular, peguei meu violão, a palavra de Deus, falei para os meus irmãos, da missão lá de São Paulo, na época, falei, eu vou entrar na capela, e vou rezar, eu só vou sair dessa capela, quando Deus atender a minha oração, e entrei naquela capela, sem saber quanto tempo, eu ia ficar lá dentro, fui lá gente, e fiquei naquela capela, e fiquei lá rezando, e orando, e orando no Espírito, e bombardeando o céu, falando, Senhor atende, Senhor atende, até que numa hora daquela oração, eu me lembrei do anjo, do anjo, o bendito anjo da guarda, que a gente sempre esquece, teimoso, vacilão, Alexandre vacilão, Alexandre teimoso, você esqueceu do anjo da guarda, lembra do anjo da guarda, e naquele momento eu comecei a rezar, anjo da guarda, ou anjo da guarda do Jonas, ele nasceu no dia dos santos arcanjos, é verdade, eu fui me lembrando, ele nasceu no dia de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, anjo de Deus, eu estou pedindo agora, trabalhem, trabalhem, curem meu filho, meu filho tem que estar aqui em casa, e eu comecei a rezar ali na capela, diante do Santíssimo, e levei o celular, naquela hora orei, orei muito no Espírito, orei na linguagem dos anjos, o idioma para falar com o anjo, está ali falando com os anjos, orando no Espírito, com o socorro dos anjos, e naquele momento eu fechei meus olhos, e eu vi essa imagem, uma imagem clara, eu via um trono, só que eu não via quem estava sentado no trono, eu somente via as costas, eu estava atrás do trono, e eu via três anjos enormes, do lado, desse trono, e ali o Espírito me dizia, que aqueles três anjos enormes, eram exatamente os três arcanjos, e aí eu vi um anjo, muito bonito, grande também, mas não maior que aqueles outros três, e aquele anjo, ele fazia exatamente isso, ele pegava, uma criança nos braços, e ali eu entendia, que era o meu filho Jonas, e ele chegava, e fazia exatamente assim, diante daquele que estava no trono, e ele se, colocava nessa posição, com, o meu filho nos braços, e naquele momento, aquele que estava sentado no trono, eu via, eu não via o rosto, mas eu só via na imagem, levantando o braço, a mão direita, e quando ele levantava a sua destra, a imagem desapareceu, aquela imagem que Deus me dava na oração, sumiu, não tinha mais a imagem, naquela mesma hora, eu levei um celular, porque era uma emergência, se acontecesse alguma coisa, eu tinha que estar na capela ali, mas mesmo assim, com o telefone, o celular toca, acabou a imagem, abri meus olhos, o telefone toca, peguei o celular, e na hora que eu peguei o celular, era minha sogra ligando para mim, eu falei, lá vem bomba, lá vem má notícia, não sei, a fé da gente, fragilizada, no meio do sofrimento, falei, lá vem má notícia, olha, eu estou te ligando, para te dar uma boa notícia, fica tranquilo, olha, meu neto já está melhor, teu filho já melhorou, logo logo ele vai receber alta, fica tranquilo, viu meu filho, fica tranquilo, e naquela hora, eu só chorava e dizia, obrigado meu Deus, eu dizia obrigado, porque naquela hora, eu entendia meus irmãos, eu entendia que o anjo, naquela hora, porque ele é o executor, porque ele é o companheiro, colocado ao nosso lado, ele não comeu bola, pelo contrário, ele foi imediato, ele foi logo, foi rápido, foi ligeiro, como o anjo é sempre ligeiro, e ele me acudiu, e hoje meus irmãos, eu posso dar esse testemunho para você, e posso fazer mais ainda, eu posso trazer a medalha, que meu filho, teve nas mãos, para dizer para você, olha aqui, meu filho é um campeão, mas ele é um campeão, porque ele tem essa medalha, meu filho é um campeão, porque ele tem essa medalha, mas muito mais campeão ele é, porque ele tem um anjo, que cuida dele, você está entendendo, está aqui, olha, é isso, a palavra de Deus fala lá, na igreja de Laodiceia, ao vencedor, concederei sentar-me comigo, no meu trono, ao homem e à mulher de visão, eu concederei sentar-se comigo, no trono, nós chegaremos lá no céu, meu irmão, persevera, jejua, ora, implora, bombardeia o céu com louvor, não desista, use as armas espirituais, ore pelos seus, os anjos são agentes de purificação, e toda impureza será colocada por terra, em nome de Jesus, clama a ajuda dos anjos, mas meu irmão e minha irmã, acima de tudo, que teu coração se enche de ânimo e de alegria, porque um dia lá na eternidade, nós estaremos bonitos, todos bem vestidos, de vestes brancas e palmas na mão, e virá o nosso anjo, que a gente deu tanto trabalho para ele, olhará para nós sorrindo, colocará a medalha no nosso pescoço, vai colocar a medalha no nosso pescoço, o nosso anjo, e vai dizer assim, estou sempre perto de você, nunca o abandono, nunca o abandonei, esta minha afeição por você, não terminará nem mesmo com a vida, você quer que teu anjo da guarda, coloque a medalha em você lá no céu, sim ou não? Sim! Então comece o treino agora, fique em pé, fique em pé, fique em pé, e nós vamos rezar, nós vamos cantar, e nós vamos agora, pedir mesmo, essa presença dos anjos sobre nós, e nesse momento agora, seguindo essa inspiração, que Deus vai colocar no coração do Flavinho, diante de tudo que ele ouviu nessa pregação, com essa canção, nós vamos rezar agora, com o ministério de música, e que esse momento seja um momento muito lindo, de reconciliação com o teu anjo da guarda, que seja um momento muito lindo, onde você também já receba agora, essa medalha do perseverante, essa medalha do orante, essa medalha do homem de visão espiritual, da mulher de visão espiritual, sim, não desista meu irmão, Deus colocou um anjo ao nosso lado, e ele não vai deixar que você desista, ele não vai deixar, ele vai dizer, vai, vai que tu ganha, vai, vai, continue, persevere, não desista, não retroceda, não volte atrás, não volte atrás, a um prêmio, a uma medalha, a vida eterna pra você, não desista, não desista, assim como os anjos de Deus, ajudaram, interviram na minha vida, também intervém na sua, levante seus braços agora, e cantemos, cantemos, cantemos com alegria, solta a sua voz na linguagem dos anjos, sim, vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos, quando estamos num país, nós precisamos saber falar o idioma naquele país, naquele lugar, porque do contrário nos perdemos, hoje precisamos falar na linguagem dos anjos, para não andarmos perdidos por aí, aprenda a falar na linguagem dos anjos, solta a sua voz, sem anjos de Deus, sem nosso anjo da guarda, o Senhor que está ao nosso lado, como companheiro fiel, como companheiro amigo, fica conosco, obrigado meu bom anjinho, obrigado meu bom amigo, porque não desistiu de mim, porque não desistiu de nenhum que está aqui, o teu anjo da guarda, não desistiu de você, ele não desistiu de você, ele não desistirá de você, o teu anjo da guarda, não desistirá de você, ele te quer no céu, ele te quer na eternidade, persevere, lute, alegre-se, porque o céu combate ao nosso favor, ore, ore no Espírito, levante os seus braços, e levante ainda mais alto a sua voz, assim como o Alexandre dizia, o anjo não desistiu de você, Deus não desistiu de você, assim como o Tanuz nos falava pela manhã, esse anjo que também levantou Jesus, daquela prostração, na angústia, no Getsemane, é o seu anjo da guarda, que hoje te levanta também, ainda que tenham dito a você, que é impossível, ainda que tenham dito a você, que já não há mais nada para fazer, ainda que como o Alexandre, quem sabe os médicos, tenham dito, que já não tem mais nada para fazer, por você, ou por esse ente querido, a palavra de Deus, ela é fiel, e é Ele quem cumpre as suas promessas, em nosso favor, por isso eu convido você a cantar mais uma vez, com seus braços seguidos, diga assim, muitos me disseram, é impossível, que não é real, e não há nada, e não há nada a fazer, tudo que eu tenho, já gastei, tudo que tenho, já gastei, minhas forças, minhas forças se esgotaram, só guardo minha fé, em tua promessa esperarei, diga assim, em tua promessa esperarei, eu me levantarei, eu me levantarei, em teu nome, em teu nome, assim o farei, mesmo sem ser digno de nada, mesmo sem ser digno de nada, e que não entres, e que não entres, em minha casa, tua palavra bastará, para curar, me levanta as suas mãos, vai lá, mais uma vez, eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei, em teu nome, em teu nome, mesmo sem ser digno de nada, diga isso, mesmo sem, e que não entres, e que não entres, em minha casa, tua palavra bastará, canção nova play.com, assine já!